Música Muita coisa já te fez sofrer e chorar nessa vida, contudo, com grande fé e valentia, a tudo venceste, pois nunca te apartaste do sublime amor de Deus, sempre a Ele entregando teus dias e teus caminhos, acreditando que jamais ficarias preso a armadilhas e laços contra ti covardemente armados pelos adversários de tua salvação em sombrias encruzilhadas que cheiravam e beiravam a morte. Determinado, caminhaste com destreza por estradas que hoje te trouxeram ao tão desejado e aconchegante recanto da felicidade. Por isso, não te esmoreças em mais essa batalha que estás enfrentando, pois já tens exemplo e és testemunho vivo do grandioso poder de Deus em tua vida. E sabes que Ele, querendo operar mais um grande milagre em teu favor, ninguém e nada deste mundo, de assim proceder, conseguirá impedi-lo. És um livro vivo nas mãos do Criador e destro o Escritor. Portanto, tua história não será composta em cima das linhas do fracasso, mas escrita em páginas douradas e ornamentadas por Ele, que fechará cada capítulo com chave, caneta e tinta de ouro, confirmando-te que tuas orações foram ouvidas e que em nenhuma ocasião ficaram sem respostas. Tanto é que os castelos do mal, um a um, desmoronaram e as cordas que tentavam te prender sempre ruíram e tu constantemente cantaste belíssimas vitórias, experimentando em teu coração e alma nos combates aqui na terra a força vinda dos céus. Força essa a ti concedida pelo excelentíssimo Capitão Cristo Jesus, Aquele que muito te ama, visita, inspira e motiva, reluzindo diariamente em ti sua excelsa e resplandecente luz. Peço-te, então, através desta singela mensagem, continua a marchares com determinação e coragem e, se mais uma vez, empreendendo a pátria celeste a tua viagem pelas estradas da vida, encontrares mais obstáculos e te forem apresentados novos e duros desafios, nunca abaixes a guarda nem deixes descair o teu semblante, porque contigo, por toda a tua jornada e sempre avante, Cristo, o teu verdadeiro amigo, estará e, no lugar do triste silêncio, bem lá no fundo de tua alma, um alegre e portentoso grito se desprenderá, o qual, certamente, será o brado de tuas almejadas e desejadas, exaltação e libertação. Amém. 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 Amém.